Fred faz ótima proteção com o corpo, ainda Fred. Lá vem o Fluminense, lá vem Edinho, lá vem Araújo. O Fluminense busca o quarto gol, grande devolução, Edinho, cara a cara, olha a chance, Edinho, Edinho driblou o goleiro, caiu. Pênalti! É pênalti a favor do Fluminense! Pênalti marcado a favor do Fluminense e derrubado, Edinho. Tem um pênalti ao seu favor, Edinho derrubado, Lédio Carmona. Você esperava qualquer um, agora vamos ver a repetição do lance, que eu acho que ele troquece, hein, Edinho. O goleiro lentei com a perna, o Edinho deixa. Pode ser mais um jogo mágico na história do Fluminense, na história recente do clube. Fred pode fazer o quarto, Fred será que vai bater na força? Fred contra Navarro, Fred correu, bateu! Gol! É do Fluminense! Fred! Fred consegue os dois de diferença. O Fluminense no momento está se classificando, vai conseguindo mais uma vez. Na garra, na vontade, na superação, uma classificação que pode ser histórica. Fred, 4 a 2 Fluminense, Lédio Carmona. Luiz, o Fluminense precisava fazer dois gols, depois precisava fazer um, agora precisa não levar nenhum. A matemática agora é essa, não levar. Fred comemora com o Rafael Moura, agora é a hora de recuar, Lédio. Não, não recua não, não pode dar campo ao Argentino Júnior. Continua segurando a bola dentro do campo do Argentino Júnior. Deixa a bola afastada do campo do Fluminense. Prende a bola lá na frente, mas não recua.